O carro de um dos clientes mais especiais aqui da DK136 Está aí mais um Jeep Renegade para vocês Dessa vez fizemos o envelopamento Nessa parte superior completa Olha como ficou diferenciado Ideia do cliente, excelente gosto Colocamos as longarinas originais Mopar Barras transversais E bagageiro de teto de 450 litros Da Sport Rec Jet Bag Ele também quis retirar os adesivos DK136 Acessórios A loja que tem prazer em atender